Você vai lendo aí, deixa eu separar o dinheiro. Mas eu vou sofrendo, falando mais um sofrimento gostoso, alegre. A gente está de volta aqui nessa segunda-feira que está estreando uma nova paginação do Falando Nisso. Vocês vão saber mais detalhes na sexta-feira. Nós temos quatro reality shows aí, o Abel e o nosso entrevistado de sexta-feira vai explicar o que vai rolar para você participar. Muito legal. Estamos recebendo também a doutora Bruna, que é neurologista, nos orientando aí sobre problemas para dormir. Mas você sabe que o Falando Nisso e a Mara Brás vão sortear agora em janeiro móveis para a sua cozinha toda. E para participar é mais do que fácil. Você vai ligar 9711 1313, digitar a opção 1 para Falando Nisso, aí você depois digita 1 para concursos e responde o seguinte. Qual a melhor história que você já viveu nas suas férias? A resposta mais criativa vai levar uma linda cozinha da Mara Brás. Estou esperando sua participação. Boa sorte. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Pois é, essas são da Mara Brás. Agora, Belfreitas, o que está rolando aí no nosso Facebook? Olha, a gente tem uma pergunta muito legal aqui que a Neila Correia fez. Minha filha fala durante o sono, doutora. E aí, tem tratamento? Isso é comum, é normal? Isso é comum. A gente chama de sonilóquio, né? Em algumas fases do sono, durante um sonho, a gente pode ter sons ou realmente frases, falar palavras durante o sono. Eu acho que é fundamental, de forma geral, não só nesse caso, é pesar o tanto que interfere na vida da pessoa, no dia a dia, aquele sintoma. Na grande maioria dos casos, esse sonilóquio é alguma coisa assim que acontece praticamente, ou então não interfere no sono. Passa depois com a idade? Com a idade costuma melhorar, mas pode persistir durante a fase adulta. Eu tinha o pai de uma amiga que já faleceu, ele tinha criação de vaca, e ele punha o nome de mulher nas vacas, porque aí ele ficava falando o nome da mulherada à noite, e a esposa achava que ela era nas vacas. É umas vacas. Doutora, dá para tirar uma informação, alguma coisa assim, durante o sono? Lê as fofocas, lê as fofocas aí. O que a gente tem? Bom, nós temos mais uma fofoca chegando aí na redação, e é uma fofoca política. Seguinte, o nosso querido Itamar Coppio, agora nosso atual vice-prefeito, ele fez uma página no Facebook. E depois ele deletou, ele acabou de deletar a página dele no Facebook. E o povo quer saber, doutor Itamar, por que o senhor deletou sua página no Facebook? Será que agora que ele virou vice-prefeito, ele não quer mais ter esse contato direto com o povo? Porque ele usou assim para comunicar, falar do programa, e pedir voto. E pedir voto, pediu muito voto. E agora? E agora ele apagou. Doutor Itamar, dá uma aluzinha aqui no Falando nisso, que a gente quer saber do senhor, por que o senhor apagou esse seu canal direto com o povo, que é o Facebook. Ninguém acha mais ele nenhum. E o Carlinhos Almeida mudou o Facebook dele de Carlinhos Almeida para Carlos Almeida. Por que será também, né? Tantas mudanças aí nas redes sociais do novo governo. É um trabalho seu para pesquisar e depois resolver aqui, tá? Antes da gente fazer mais uma perguntinha para a doutora, você falou da festa aí dos famosos? É, gente, a gente recebeu aqui várias revistas e aqui na Contigo, dessa semana chegou hoje, está quentinha, amanhã nas bancas, o Réveillon dos famosos no Copacabana Palace. Eu liguei para o Bruno Chateaubriand e perguntei para ele por que eu e Solange Moraes não fomos convidados. Eu quero saber. Mostra, vamos mostrar a capa? Vamos, aqui, ó, tá a capa aqui na câmera 1, desculpa. Aí, olha só. Aqui, olha. Quem que tá no meio, será? Ah, são os atores da Globo, da novela das 8. Entendi. Só foi convidado o pessoal aí da novela das 8. Então, você fique quietinho no seu canto aí, que seu caderninho marrom tá de jeito aí. Bom, a gente tá falando com a doutora Bruna, neurologista, sobre problemas para dormir. A gente tá orientando você, porque muita gente fala, ah, eu durmo mal e deixa pra lá. Só que, o que que acontece? Isso pode prejudicar a sua saúde. Abel, parece que tem mais uma pergunta aí, em relação... Temos mais uma pergunta, sim. A participação pelas redes sociais. As pessoas estão perguntando aqui, isso aí é uma pergunta genérica, doutora. O seguinte, o sono, qual é o melhor horário para dormir? E, assim, todo mundo fala desse sono da manhã. Esse sono da manhã, que é o melhor sono, existe mesmo? Na verdade, é o seguinte, o corpo, ele tem um ciclo próprio de sono e vigília. A gente chama de ciclo circadiano, tá? Esse ciclo dura aproximadamente 24 horas e ele vai servir tanto para a nossa atividade, quanto para o nosso repouso e restauração das nossas funções. Isso é muito próprio, a quantidade de sono de cada um. A gente percebe que muitas pessoas dormem 6 horas por noite, ficam bem, outras pessoas mais tempo. E o que eu posso falar, você perguntou do sono da manhã, o interessante é você ter os ciclos de sono completos. Então, não ter sono fragmentado. Por quê? O sono mais superficial, ele acontece antes do sono profundo. Então, a gente precisa de vários ciclos. A gente tem em torno de 4 a 5 ciclos por noite desse sono, para ter realmente o descanso de corpo, em mente, tudo isso. Então, se você fragmenta muito, você não tem um ciclo completo. Aí não descansa. E no período da manhã, geralmente, é que a gente aprofunda um pouco mais esse sono. Por isso que eu não gosto do horário de verão. Roubaram o horário. Até o galo não dorme direito, Pedro Mariana. Ele acorda na hora que ele tem que acordar. Mais uma participação ao vivo. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Ele ama. Tudo bom, Li? Tudo bem. Diga lá, linda. Eu tenho um... Oi? Eu tenho 11 anos. Ô, linda, fica tranquila. A gente está aqui para te ouvir, tá? Respira fundo para conversar com a gente, tá bom? Você consegue falar? Eu queria entender porque ela não dorme. Quem que não dorme? Minha filha tem 11 anos. Tá, mas fica tranquila, tá? Ela reclama de alguma coisa, de alguma dor ou ela... Não, ela quer dormir de manhã até meio-dia. Ah, tá. Ela troca o dia pela noite. É, eu só não entendi bem qual é o horário que ela dorme. De manhã. Não, ela dorme tipo meia-noite, daí no outro dia ela não quer levantar e ela fica deitada no quarto escuro e não consegue dormir por nada. 11 anos de idade. Pelo que eu entendi, ela deita às 11h, à meia-noite e acorda... Meio-dia. Tarde. Então, isso parece mais um atraso da fase de sono que a gente chama. Ela acaba dormindo mais tarde, acordando mais tarde. Mas, na verdade, ela dorme. Pelo que eu entendi, ela dorme. Ela tem as horas de sono, mas ela não está acompanhando o que são as horas de sono que a gente tem no horário comum. Eu acho muito importante ver se tem alguma coisa associada também. É bom orientar os pais que as crianças têm que ter horário de sono. Na verdade, regularidade é uma coisa que o corpo gosta muito. E televisão no quarto nem pensar, né? O ideal é que não tenha porquê, porque vai assistir na cama, vai atrapalhar o sono. Então, assim, a criança tem que ter horário de dormir, tem que ter horário de acordar. E se for cochilar de dia, que sejam cochilos curtos. Entendi. Quanto maior o cochilo, pode atrapalhar o sono. E, principalmente, na infância, a criança tem que saber que é o horário dela dormir. Então, pode ser alguma coisa relacionada com regularizar o horário que ela vai iniciar o sono dela. Ok. Abel Freitas, meu querido amigo, você poderia nos informar quem foi que faturou os prêmios de hoje? Quem ganhou foi a Angélica Nascimento. Ela que fez a perguntinha que tem o filhinho de um ano e meio. Ela queria muito ganhar a pizza. Vai comer a pizza com ele, pra ver se ele consegue dormir direitinho aí. E tem um CD. E o CD a gente deu pra Neila Amaro, a filha que fala durante o sono. Ai, quem sabe elas curtiam o sangue, alguma coisa assim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que não me quer calar. Eu juro que eu não combinei com a Bel isso. O que é essa cadernetinha marrom aí? Então, essa cadernetinha marrom aqui, a gente já mostrou no programa. Uma caveira, cara. É o nosso caderninho marrom, da caveira. Nós vamos colocar aqui o nome das personalidades que estão aprontando aqui na região. E o primeiro a fazer parte dessa lista é Zé Luiz Nunes, agora secretária de defesa do cidadão. Entendi. Então, tá lá a caderninha marrom do Abel Freitas. Bom, Abel, amei a sua estreia, eu tô perdida aqui. A gente vai bagunçar muito, se Deus quiser. Obrigada, meu querido, por estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Tô muito feliz. Quero agradecer você de casa e convidar você a participar do Falando Nisso todos os dias, que vai ser babado, confusão, gretaria, fudurso e muito mais. Pois é, e vão ter uns realities aí que a gente vai mostrar pra você. Agradecer também a participação da doutora Bruna, que vai voltar. Desculpa a bagunça, viu? Mas é assim mesmo. Eu fico à disposição pra esclarecer qualquer dúvida. Tá ok, obrigada, minha doutora. Bom, amanhã, terça-feira, a gente continua com o seu direito. Então, voltando as aulas aí, você deve estar papai e mamãe de cabelos em pé com o preço do material escolar, né? A gente vai te ensinar a não cair em roubada na hora de comprar o material e o que as escolas podem pedir. Fiquem com Deus e a gente se vê. Um beijo, querido Abel, a gente se vê. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.